MFC, oficina de letras e rimas. Chego na escola, os meninos ficam abertos, sou na ilha Isabela. A menina fica com o império do ventinho da minha população. Quando eu peço de cessa, a menina entoura, então tem que passar me arrascando. Sou na ilha Isabela. Essa é mais uma do projeto MFC, oficina de letras e rimas.